MÚSICA MÚSICA Uma armadilha aqui pra pegar super shotgun e algumas balas Cara, acho que eu vou usar a minha chain gun nessa parte aqui Que pelo visto tem muito... Opa! Cadê os inimigos aqui? Cadê o chain gunner? Que esquisito, cara Opa! Um shotgun guy aqui, mas cadê um chain gunner que eu tinha visto? Que tinha me matado da última vez, né? Será que ele não tá por aqui, não? Estranho Eita vida, eu tenho que ir com muita calma Porque eu tô com muita pouca vida, cara Agora ele apareceu? Ah, morri Não tem jeito, cara Eu fui com muita pouca vida nessa parte, então vou morrer muito Então, olha Mount Pain já começou bem doloroso, né? Se você for ver bem pelo nome, né? Mas vamos ver aqui Ô droga! Aê! Aê, isso aí! Agora vamos ver se tem agora o chain gunner Aí tá, vida 1% só Cara, tá demais, mano Tá demais Pessoal, se eu começar a morrer muito, eu vou começar a acelerar Porque, mano, eu comecei muito mal e pelo visto não tem muita vida aqui, não Pelo menos esse corredor principal não tem Essa é uma dela, uma tortura Essa parte aqui, já tem uns filhos da mãe aqui, já Eu tenho que ficar muito de olho, ó Será que são todos projéteis? Então eu tenho que ficar muito de olho, cara Tá, beleza Ali acho que eu... Tá, arrisquei um pouco, mas deu certo Tenho uma vida por ali, infelizmente Olha aqui Ah, vida, vida, ótimo 17% é muito bom Aqui não tem nenhuma passagem especial Tá, agora eu já vou dar uma salvada aqui Porque eu consegui 17%, né Opa Ah, não, não, peraí Tô confundindo as coisas Consegui aqui com 17% Então já estamos começando assim um pouquinho melhor, né Já assim, já Foi um começo doloroso, já morri várias vezes E pelo menos eu vou Ir por cima aqui nessa parte Vamos ver aqui Tem dois chain gunners aqui Eita vida, o que foi isso? Mano, tem invisível ali, cara Você é louco Vamos de novo aqui, não é possível, mano É uma parede invisível que eu nem percebi Essa tela aqui, pelo visto Já tá cheio de amadilho Ainda bem que Deux chain gunners aqui eu já matei Então não tem nenhum problema aqui com esses links Beleza Tá, aqui não tem mais nada, né Nenhuma passagem secreta nem nada Cara, como eu queria que tivesse uma passagem secreta cheia de vida agora Opa Cara, acho que eu vou aqui por baixo dessa vez Vamos ver Ixi, isso aqui parece ser Com lava aqui Ah, não posso tomar, mano Pelo amor de Deus, cara Nossa senhora Pessoal, uma hora vai dar certo Uma hora vai dar certo Mas o negócio aqui tá complicado Eu vou de novo aqui por cima Eu vou fazer esse esquema aqui Eu vou de novo aqui por cima Mas é... Vou com todo cuidado, né Olha lá, é uma parede mesmo Caramba, o que que eu vou... Ah, é um shotgun guy Beleza Acabou? Ô, droga Ah, 2% Opa, mais uma vida aqui Mas, cara Tá demais isso aqui, mano Tá, agora nós vamos aqui bem apertados, pessoal Como a vida aqui tá escassa Tem que ser muito apertado A gente vai meio aqui nos cantos, né Um canto aqui, um canto ali É porque eu tinha terminado a última tela com muita pouca vida, né Então isso foi muito arriscado também Ô, caramba, como eu tô errando tiro hoje, meu Tá demais Beleza Opa, uma vidona ali, ó Isso é ótimo Eita vida Bom que são só inimigos normais, né Não tem nenhum inimigo assim que seja... Ô, caramba, mano Dois shotgun guys ali, cara Como é que eu ia adivinhar que eles estariam ali? Talvez tenham mais paredes invisíveis Vamos dar uma olhada aqui Cara, se tiver mais paredes invisíveis Aí, aí ferrou Vamos ver Ah, deixa eu ver Mais paredes invisíveis É um fire and error aqui, né Você vai tentando Opa, tem paredes sim Beleza Tem mais uma paredes invisíveis aqui Que me ferre Vai, bola, vai sair da fora aí Não Bota aqui nenhuma parede Nenhuma aqui também Opa, teve transporte Agora entendi Ô, cara, 1% Cara, essa tela tá muito treta, mano Pelo menos agora eu tô meio que entendendo um pouco o layout dela, né Então eu vou ter que salvar muito aqui Essa tela aqui vai ser meio complicada Mas vamos lá Vamos lá que a persistência É o que importa Desistir jamais, né Como fala Cara, eu vou começar a usar muito mais a minha Minha bazooka, viu Porque Agora eu vou pra cá Aê Tem que ser esperto Eita vida, tem mais aqui? Caramba, malandro Achei que tinha terminado Ai, meu Deus Essa tela vai ser complicada, pessoal Essa tela aqui vai demorar muito mais tempo Do que eu imaginava que ia demorar Mas não é Vamos fazer aqui, né Ah, meu Deus do céu Isso aqui vai ser complicado O jeito é Quando começar o teletransporte Eu já tenho que ir pra cá Já E com força total Olha lá Não? Ainda não apareceu? Ah, agora foi Agora eles vão aparecer Podem vir Cadê o teletransporte aí? Onde é que aparece? Opa Olha lá Venha Aê Ótimo Era o que eu tava querendo Aê Só questão de estratégia Cara É bem complicado Mas vamos lá De pouco em pouco Né De pouco Como é que fala? De pouco em pouco A galinha echa o papo Que fala Não lembro direito dessa expressão Mas acho que é assim mesmo Que fala Vamos lá Agora que eu vou pegar Aquela vida ali Que eu preciso muito Dessa vida Mas muito mesmo Uma das vidas Que eu mais preciso aqui Nesse jogo Cadê o Chang'an? Ah, tá lá Uh, filho da mãe Quase matou inteiro Aê Bom, recuperei pra 29% Mas tá bom Opa, outra vida aqui Ótimo Eita vida Olha lá O que que nós temos aqui Spider Mastermind Não, Spider Mastermind não Filho do Spider E dois dele ainda Ô, droga Acho que é Arachnor Arach Ronach Sei lá qual é o nome Nossa, essa tela aqui Tá demais, cara É muito inimigo Pra normal, né Do que eu tô jogando Cara, se fosse um Spider Mastermind Mesmo eu tava ferrado Ah, droga, droga Logo O filho da mãe Do Revenant Aê Beleza Tem essa plataforma aqui Tomara que ela não caia Na minha cabeça Acho que não E beleza Acho que aqui A gente já matou Todo mundo Vamos indo pra cá Eu não vou dar uma salvada Porque vai que Eu poderia ter feito Algo diferente Acabei voltando pra cá Curioso Mas acho que abriu Essa passagem Ah não Isso aqui era uma outra passagem Ah, tá Tinham várias passagens aqui Eu não tinha reparado Vamos ver Cadê o Chain Gunner? Tô enxergando ele ali Opa Achei Ai, caramba Sai, 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 sai fora Aí, peguei Caramba, mano Vamos ver aqui Ainda bem que só tem Imps aqui Por enquanto Oh, droga Beleza Não sei se eu dou aquela salvada Agora Bom, preciso de uma chave vermelha Acho que eu vou dar aquela salvada Mesmo que eu tô com 8% Não há muito o que se fazer Aqui a gente acaba mesmo se ferrando De vez em quando Vou dar aquela salvada Mesmo com 8% Mas já alcancei bastante, né Já fui bem longe Então vamos ver Pelo visto essa tela aqui Não te dá muitas vidas Já tô vendo aqui de cara Parecia que tinha inimigos Opa Eita laia Que que é isso, malandro Não é possível Tem ali uns Shotgun guys ali, cara Peraí, peraí, peraí Acho que essa tela É que eu tô mais morrendo Aqui nesse jogo Até agora É pra se considerar Meu Mount Pain aqui, viu Do jeito que tá Não dá pra entrar lá Onde eles estão Acho que não, né Meu Deus do céu Isso aqui vai ser muito difícil Aê Foi Agora dá pra matar Os filhos da mãe ali Aê Ótimo Até me dá aqui umas balas Que é muito bom Eita, abriu aqui Aê Cara, não sei Acho que eu vou pegar Umas balas aqui Aproveitar Aê Vem Pra pegar mais umas balas Boa Cara, então a gente Tá indo bem Por enquanto Com apenas 8% Isso aqui eu vou ter que pensar Muito em várias estratégias Pelo visto Né Esse aqui não vai ser Um mapa muito fácil Não Já no começo Não tá sendo Esse deve ser um daqueles Que o Plutonia Sabe Aqueles 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 mapas lá Que Estilo Plutonia Num TNT Beleza Como é que eu entro Pra cá Acho que não dá pra entrar Não, né Não tá visto Não Mas pela Pera aí Deixa eu ver Um aqui Ah, baixou aqui também Tá, agora eu tô com um pouquinho Mais de vida Mas não chega a ser lá Aquelas coisas, né Mas beleza Já é alguma coisa Passar pra aqui Pra pegar um pouco mais De bala E ver se eu acho E ver se eu acho Essa chave vermelha Que eu acho Que eu tenho que ir Lá embaixo Ali, ó Lugar que eu não fui Ainda Vamos lá Com a cara E coragem, né Aqui, olha Vamos nessa Descendo aqui Aí Ô, droga Cara, tem umas teias De aranha Mó estranho Mó da hora Também Se você for ver Opa Aí sim, mano Agora sim Cara Mas Eita vida E ela Peraí que eu já resolvo Esse problema Ô, droga Acho que eu não vou não Bom Vamos seguindo Vai Tem umas teias aqui Cara Eu acho que é pra descer Viu Vamos descer Opa Vida inteira Vida inteira Aí, malandro Aí sim Ufa Já tava meio que Desesperado, cara Que eu não ia conseguir Pegar a vida inteira Beleza Vamos dar uma salvada Cara Daora os designs Assim, das teias Eu nunca pensei Que eles poderiam Colocar teias de aranha Em Doom Bem interessante Mas vamos lá Tô meio com medo Aqui Não sei se vocês estão Percebendo Mas onde eu tô caindo Aqui eu tô com muito medo De dar alguma porcaria Chegaram corredores Bem estreitos E agora Parece ser uma armadilha Eita vida Dá pra pegar aqui Opa Dá sim Maravilha Cara Essa aqui é mais uma tela De caverna Pelo visto Tô achando que Ah não Esse aqui eu já fui Parece que o TNT Adora, cara Essas telas de caverna Parece um pouco De Tomb Raider Isso aqui As plataformas Pra Você ter que alcançar Depois uma porta Especial Um bagulho assim Tá Aqui eu já tô voltando Talvez tem mais coisa Aqui pra explorar Parece mesmo Mapa de Lara Croft Mapa de Tomb Raider Somente acho que no segundo Tomb Raider Que tem várias aranhas As cavernas e tal Parece muito Pô droga Agora eu vou começar A perder vida Pera aí Acho que achei Oh caramba Tomei uma mordida Cara Que droga Agora eu não tenho Opa Haha Segredo bom Esse aqui Bom que dá pra ver O mapa inteiro Será que aqui Que é a chave vermelha Ah lá Tem mais um Proteção Cara Isso aqui é um belo De um labirinto Aê Cara Que caverna é essa Estranho Bom que dá pra repor Bastante Eles botaram Bastante munição Aqui pra pegar Acho que meio que Pra você saber Que você tá no caminho Certo É quando você Disaster area Área de desastre O que vai rolar aqui Opa Uma treta aqui Rolando Pera aí Tem alguma treta Deixa eu pegar Minha bazuquinha Aqui Que eu não tô nem aí Mais Pra pegar A bazuca Acho que aqui Que deve tá Eita vida Dois Nossa Nossa vida Cara Que sorte Eita vida Que treta Tá rolando Ali Pera aí Pera aí Tem uma treta Ali rolando Ali do outro lado Também Só que a treta De imps Aqui é Treta de revenante Cara Quanto revenante Caraca Malandro Aí Acho que eu matei Todos Não Cara Tem mais Ah tá Por isso que tem Por isso que tem Aqui Invencibilidade Você é louco Eu não tinha visto Invencibilidade Eu fui enfrentando Eles na marra Deu certo Deu certo Ah lá A chave Vermelha Vamos cair fora Daqui Ah lá Tem muito mais Bom que agora Que eu tô com Invencibilidade Ele tá fácil Mas caraca Mano Eu falei Que treta Que tá rolando Ali Mano Pô Anyway Vamos nessa Opa Cheio de imps Cara Isso aqui Não dá nem Pra parar Pra salvar Mano Muita ação Rolando aqui Ae Bom que eu fui esperto Naquela hora Ainda bem que eu tinha BFG Que me salvou Mas caramba Beleza Vamos salvar aqui Que olha Essa foi de tirar o fôlego Agora hein Enfrentei uma porrada De inimigo De uma vez só Mas é complicado Mano Engraçado Que eu nem tinha visto Invencibilidade ali Se eu tivesse visto Era ser muito mais fácil Eita vida Também triplicou A quantidade de inimigo Aqui agora Que mapa Olha Agora deu uma travada Aqui no Playstation Hein mano Agora parou De onde eles vieram Cara Aqui não tinha mais nada Mano Eles vieram do nada Velho Anyway Ixi Abriu mais passagens Aqui Foi isso que aconteceu Deixa eu ver Se tem alguma arma Mais forte Bom Eu tenho a minha Bazuca aqui Mas acho que Não sei se ela vai Eu vi que tem Mais uns filhos De Mastermind Ali Mas vamos ver Vou usar minha Bazuca Que eu acho que Essa aqui Vai ser um pouco Mais Mais tranquila Nessa parte Mas caramba Mano Vamos lá Vai Ah A chave azul Ah não Vou ter que esperar Aqui ó Abaixar Usei de besteira Usei de bobeira É Usei de bobeira Será que dá pra Não Não dá pra tirar Neles não Usei de besteira Aqui minha Bazuca Tá vendo aí Ainda bem que eu tenho Que eu tenho que dar Balas Balas Eficientes Pra Ixi Acho que é agora Que abaixa Ixi É agora que abaixa Cara Eu sabia que era agora Porque é sempre assim Cara Armadilha Clássica É essa Quando você precisa Da chave Aí Agora eu tava preparado Hein Não tem vez Não Tem vez Não Aí Agora sim Ainda bem que eu tava Preparado pra eles Hein Eu vi ali Que ia rolar Uma treta Porque esse aqui É o É o clássico É a clássica Armadilha Da primeira tela Do TNT Que quando você Precisava da chave Ele abriu uma plataforma É meio que tava na cara Que isso ia acontecer Tá Tem uma vida Aqui Caso aconteça alguma coisa É bom ficar de olho Nessa vida aí E é bom mesmo Ficar de olho Vamos lá Morreu? Morreu? Aí morreu Vamos lá Esse mapa aqui Uau Até agora Tá Tá treta mesmo Acho que esse aqui É o mais difícil Do TNT Até agora Que eu vi Jogando aqui Até agora Esse aqui é o mais treta Do TNT Opa Nessa hora Eu devia usar Eu devia usar A Chang'an É Tem um mapa lá fora E tem ali Uma bola Que me acertaram Tentaram me acertar Então tem muito mais coisa Nessa tela Essa tela parece que vai ser Cumprida Cumprida é difícil Isso aqui Pelo visto Qualquer coisa Eu tenho uma vida Lá fora Opa Tem mais uma aqui Isso é bom Tem uma vida Lá que eu deixei Lá fora Se eu acabar Sofrendo bastante É bom saber Onde ela está É bom saber Que eu tenho Um porto seguro Lá fora Tá Não vou abrir Isso aqui ainda Vamos explorar Um pouco mais Para ver Se tem mais Alguma coisa Vem aqui Beleza Tem vidas Aqui Então se eu precisar É só voltar Para esse corredor Aqui Tem uma ali Também Ah então essas portas Aqui levam Para o mesmo destino Só que lugares Diferentes Bom então Vamos lá então Vamos seguindo por aqui E acho que a gente Vai acabar indo Para fora Não Ainda não Tá agora São só imps Eu vou usar Super shortcut É bom ter essa Alternativa Opa Tem alguns Normais aqui Mas anyway É bom sempre As vezes Alternar as armas Para caso Essas situações Aqui aconteçam Aí Cara Tem bastante vida Nesse corredor Isso aqui é muito bom Cara Tá Aqui eu já fui Opa Chave amarela Ah tá aqui Tem uma vida Aqui também Agora que apareceram As vidas Né Isso é muito bom Opa Tá agora Eita Laiá Eu não tava preparado Para isso aqui não Pera aí Ainda bem que eu já troquei Parece que é a porta verde Nada a ver Será que é para ir para fora agora? Tem alguma porta aqui Que eu não vi Porque esses inimigos aqui Apareceram Para cá Eita Laiá O que aconteceu com esse ambiente Mano? O bagulho mudou Totalmente Cara Isso aqui é cheio De armadilha Que isso O chão até mudou Agora acho que matei todos O chão até mudou Cara Ah agora abriu aqui Para fora Eita vida Tá Grande corredor De novo Hein Você até me adora Granvista Eita vida Cara Tem muita coisa Acontecendo por aqui Morre infeliz Deixa eu matar Toda essa Rapazada Que tá aqui Pelo menos matar Os chain gunners Ali Que tão enchendo o saco E eu vou acabar Sofrendo agora Porque o chão Todo ferrado Aqui E lá é Tá Vamos por aqui Vai que aqui é um chão Mais seguro Cara Que clima Olha aquele monte Ali Sabe por isso Que o nome é Mount Pain E eu já tô quase morrendo Aqui Maravilha Depois eu preciso pegar Aquelas vidas lá Que eu deixei pra lá Ah agora dá pra voltar Ali ó Pelo corredor Eu vou acabar Fazendo isso aí mesmo Pegar aquelas vidas Por eventuais problemas Que possam acontecer Acho que eu deixei Não Essas vidas não tão aqui Pegar as vidas aqui Pegar todas essas vidas Ah é Eu tinha deixado uma Bem ali no corredor Não Não era nesse aqui Era nesse aqui mesmo Mas nesse canto Só que sumiu Cara Sabe que é o que peguei Depois Sumiu A vida que tava aqui Sumiu Será que é o que peguei Depois Sei lá Vamos Que pegando as vidas Vê que vai acabar Minha invencibilidade Aqui Mas tudo bem Não tem problema Invencibilidade Assim digo Contra as lavas Só mesmo pra garantir Tinha ali ó Tá Vamos aqui Isso aqui é um processo Meio lentão Mas é só pra Meio que eu poder Me garantir Que eu peguei tudo Que eu precisava pegar Aqui de vida Eita vida Já tomei umas bolas Aqui Na cara As bolas de fogo Na cara Fica bem claro Eita vida Olha a festa Aqui mano Atrair os bichos Pra cá Tô com 50% Então não tá tão mal Assim Vai levanta Aí Cara Isso que é treta Mano Treta que tá rolando Ali Parece um inferno Ali mano Que tá lá fora Deixa eu matar Esses Demônios Aqui ó Eita vida É o Mancubus Ali ó Rapaz Esse é o Mancubus Cara O Mancubus Opa Cara Que merda Esses souls Aqui Essas almas São chatas Cara Eu acho Que elas vêm Daquele lugar Ali ó Eita vida Tem mais aqui Acho que infinitas Viu Não Acho que são infinitas Elas vêm todas Dali ó Ou não Já acabou Já Será que eu já Peguei tudo aqui Cara Que que tá rolando Ali mano Olha quanto de explosão Que tem ali mano Que estranho Esse negócio Mano Será que é aquele Que é o Monte Monte da Dor Ali ó Muito estranho Ah não São várias almas Ali ó Ah tá São várias almas Ali Ah tá Já entendi De onde elas Estão vindo Bom Vamos dar uma salvada Aqui vai Eu não vou muito Perder tempo não Porque já tá Um vídeo muito longo Mas cara Que mapa estranho Mano Mas anyway Dá um bom Eu não vou ficar Matando alma Não Senão vou perder Minhas balas Opa Tem umas vidas Boas Aqui E aí Eita Laiá Que que é aquilo Mano do céu Morre Opa Morreu rápido Eita vida Que isso mano Cara Essa parece Cara Que parte é essa mano Que estranho Que estranho velho Eita Laiá Cara Quase que eu morri Essa alma Aqui do cara Puxa Enganer Droga Eu vou acabar Me ferrando Bom Tem uma vida ali Mas não vou me arriscar Eita vida Tava vivo ainda Cara Que que é isso mano Que surpresa foi essa Cara Eu abri a porta ali E apareceu treta mano E a Cara Eu consegui matar Eu nem consegui falar Se vocês viram ali né De tanta coisa que aconteceu Eu nem consegui falar Agora eu vou conseguir Mas cara Que que é isso mano Bom Já vou estar preparado né Vamos lá Seja o que for É o É o Cara Ai caramba Aí morreu Dessa vez morreu Ah tem uns bagulho ali Pra pegar E tem um Chain Gunner Chato ali Do caramba Morreu Cara Que tela é essa Malandro Muita treta rolando Mas anyway Um Ativaio ali né Foi logo o Ativaio Que apareceu ali Depois apareceu o Revenant Apareceu Rapaz do céu mano E Mancubus Tava junto também Anyway Já morreu tudinho Ali pelo visto Deve ser a saída Que ele parece Que tá tudo Vermelho ali né Mas acho que a gente tem que Subir pra cá Mas é mano Que treta que tava rolando Aqui cara Tá aqui Opa Aqui tem vida Que é muito bom Cara Tem uma alma ali ó Vambora Vambora Eita vida Não é a saída não Eu fui lá Ah não É a saída Que estranho Bom Então esse aí é o monte Pen Monte da dor Demorei 24 minutos Pra terminar essa tela E acho que foi uma Uns 35 minutos de vídeo Mas meu Deus do céu Cara Que tela difícil Cara Acho que essa aqui Essa pode ser considerada Uma das telas mais difíceis Do TNT Que eu já vi até agora Assim Das telas que eu joguei A tela mais difícil E a tela mais curta Porque mano Essa tela vai pra lá Pra cá Tem uma caverna ali Tem uma mistura De um monte de coisa Que tela foi essa Cara Olha Fiquei surpreso Por eles colocarem Tanta coisa Numa tela só Mas anyway E engraçado Que essa nem foi a última Ainda nós temos mais Três telas pra jogar Sendo que Uma delas é a última Na verdade mais duas telas Né Duas telas normais E uma tela Mas cara Essa poderia ser muito bem A tela 29 Antes da tela final Porque de tanta treta Que rolou aqui Bom anyway Então é isso aí pessoal Essa foi mais uma parte Aqui do Final Do Vamos jogar aqui De Final Doom TNT Evolution Vamos ver aqui Se a próxima tela Vai ser mais tranquila Porque pelo amor de Deus Cara A próxima tela é Hack Eu vou até salvar Eita vida Já comecei essa tretada Aqui Vou ajudar a dar uma salvada Aqui E a gente se vê No próximo episódio Aqui desse Vamos jogar Falo pra vocês E até a próxima